Bom, o vídeo de hoje é sobre o FlagSmith, o antigo Bullet Train. Eu comecei uma série alguns meses ou anos atrás, eu nunca terminei, e eu sei que o feedback de vocês tem sido sempre positivo sobre essa ferramenta, e eu gosto bastante dela, e desde que eu gravei aqueles vídeos, eles simplificaram muito de como você roda a aplicação, e eles também adicionaram novas features. Então, eu vou tratar dessas features e dessa ferramenta com vocês nos vídeos sequentes. E para quem não conhece muito, não usa muito Feature Flags ou A-B Testing, basicamente é uma maneira de você controlar o release, ou controlar a exposição de uma feature baseada em critérios concretos, eu deveria dizer, que seria basicamente, digamos, você tem um pool de usuários, você tem uma lista de usuários, você quer realizar a sua feature apenas para os usuários premiums, para os usuários pagos, ou se você quer especificamente para um nicho da sua user base, da sua base de usuário. E a Feature Flag, o A-B Testing, ele vai permitir você criar os cohorts, criar os experimentos que você vai basicamente alocar, muitas vezes, uma quantidade de pessoas que vão ter acesso àquilo, ou todo aquele grupo. Enfim, eu não vou entrar muito em delongas nesse vídeo, porque esse daqui é basicamente só sobre a de como a gente consegue, em basicamente um, dois minutos, ter a aplicação rodando no nosso ambiente. Enfim, nos próximos vídeos a gente vai tratar um pouco mais sobre a funcionalidade. Se a gente for aqui para o GitHub deles, vocês vão ver que aqui na parte inicial, eles têm o Get Up and Running in One Minute via our self-hosted repository. Então, aqui eles falam que, de fato, em um minuto você vai conseguir estar rodando a aplicação, e, de fato, eles estão certos nisso, porque se eu pular aqui para o meu terminal, eu vou dar um git clone aqui, e em vez de clonar no self-hosted, eu vou clonar no Flagsmith. Então, está clonando ali no Flagsmith, eu vou entrar aqui na minha pasta, e, se eu não me engano, eu preciso estar com o Docker rodando. Como vocês podem ver aqui, o meu Docker já está rodando, então eu estou aqui dentro da minha pasta, eu só vou rodar aqui um Docker Compose Up. Então, Docker-Compose Up. Isso vai inicializar, vai criar os containers, criar o Postgres, criar o Web Server, né? E aí, ali ele está botando tudo e blá blá blá, se eu clicar aqui no meu link, vocês vão ver aqui, já está rodando aqui na minha porta 8000, eu não tenho nenhum usuário, então eu vou dar um Sign Up here. Coloquei aqui Ramon, e aqui eu vou pegar uma senha qualquer, e aí aqui eu vou criar a minha conta, e aí aqui ele vai pedir para a gente criar uma organização, eu vou criar aqui Devs Brasil Empire, não, brincadeira, Devs Brasil Inc., para não uma, tipo Apple. E aí ele vai pedir para eu criar um projeto, e aí eu vou criar aqui Blog do Devs Brasil. Para quem não conhece, a gente tem um site chamado devsbrasil.com, em que eu publico todos os vídeos lá. O meu plano é de botar Open Source, o site, mas enfim, não vou entrar nesses méritos agora. E aqui a gente tem o Blog Devs Brasil como projeto, e ele cria por padrão dois ambientes aqui, o Environment de Development e o Environment de Produção. Tem algumas, você pode ter múltiplos projetos, cada Environment pode ter diferentes configurações, você tem as configurações do projeto também, as configurações globais, e enfim, como eu disse, eu não vou entrar muito nos detalhes nesse vídeo, porque basicamente esse é o escopo dos vídeos subsequentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que nem eu disse, um, dois minutos, conseguir rodar uma ferramenta de A-B Testing, de Feature Flag, é muito bom, porque, enfim, geralmente você vai pagar numa ferramenta como o LaunchDarkly, ou você vai ter que fazer uma solução própria em-house, enfim, tendo uma solução que é gratuita e open source, e é muito boa, tão compatível quanto o LaunchDarkly, é, enfim, é uma daquelas coisas que só a comunidade open source consegue prover para a gente. Mas, enfim, deixa aí nos comentários qual ferramenta, ou se vocês usam a ferramenta em-house, de A-B Testing, de Feature Flag, e aquela coisa de sempre, não esquece de se inscrever no canal, dar o like, subscribe, enfim, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho